Música 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 Só que legal, aqui na Boxfish do lado Lucão E aí cara, tranquilo? Fala aquarista, tranquilo Vini, e você? Maravilha cara Hoje uma oportunidade bem legal de conhecer Uma importadora de peixes e corais E produtos focados no aquarismo marinho Isso, tudo que tem né Nesse mundo, universo marinho aí A Boxfish importa, então vai como você disse Peixe, coral, até quando tava Permitindo a importação De tubarões, a Boxx trouxe tubarões Produtos, equipamentos, melhores Marcas aí do mercado, Boxfish Importa. Sensacional, você falou em tubarões Ainda tem tubarão aqui, tem A gente vai poder mostrar pro pessoal Vai, a gente vai fazer um pequeno tour aqui Vai mostrar alguns animais E esse vídeo vai ficar bem legal, pessoal Show de bola, e nessa porta aqui Tem a Disneylândia do aquarismo Aqui começam os corais, né? Inclusive as baterias estão recheadas Tem muita coisa, você leva a gente pra fazer um tour? Claro, vamos fazer um tour aí E é isso pessoal, fica até o final do vídeo Que vai valer muito a pena, tá? Show de bola, bora lá Música 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 Lucão, leva a gente Vamos dar um rolezinho bem rápido aqui Pra mostrar quantas cores tem A diversidade de corais Tamanhos, tipos, tem muita coisa Cara, como você disse, Vini A Disneylândia do aquarista marinho Que legal, cara A gente começou aqui pelas acantofilias sinarinas Essa bateria tá um espetáculo, um show de cores Corais extremamente saudáveis Lindos E aí partindo aí pras outras baterias Vai ter guaniopora, alveopora Também tem blastomussa Os munches também são peças de destaque Tem bastante coisa Olha só quantas baterias E aqui o lojista vem Conhece os animais E o lojista de longe Como é que faz, cara? Ah, o lojista de longe Tanto pode vir visitar Mas a maioria das vezes Os vendedores, né? Eles atendem online mesmo Mandando vídeos, fotos Dando aquele atendimento Como se o lojista estivesse aqui, né Vini? Sensacional E aí agora você chegou num lugar Que tal Especial, né? As guanioporas aqui Dando um show, né? Aproveitando que é o ano da guaniopora Tá todo mundo atrás de guaniopora Vocês vão em busca de diversidade De novidade aí pros aquaristas, né? Isso mesmo, Vini Sempre, a BoxFish Tá sempre antenada, né? No mercado Os corais que estão mais saindo Os corais que estão mais no gosto Do aquarista, né? Legal, cara E isso se traduz aqui Nessa piscina de guaniopora gigantesca Sensacional, cara E tem muito mais coisa também Pro outro lado Bastante corais Como a gente tinha dito, né? A BoxFish traz todos os tipos de corais Bumble Saindo coral agora Saindo coral Aqui é o dia inteiro assim Que bacana Também chegou num lugarzinho aí Bem especial Bem querido Especial Que os aquaristas são apaixonados Aqui a gente vai ter Torche Também vai ter Frog Hammer Aí vai ter Hammer de Boca Hammer Wall Então assim, Vini É um espetáculo É muita variedade Muita diversidade É impossível não achar, né? O que procura O lojista vem aqui Com certeza Fica doido Loucura, cara Se colocar um palhacinho aqui Vai ficar confuso, né, cara? Ele vai ficar confuso Porque aqui vai ser difícil Ele escolher uma casa só, né, Vini? Olha só, cara Olha o mar de anêmonas que tem aí Todas verdes e pontinha laranja Bacana Tem algumas outras também Legal Aqui do lado tá lindo também Essas elegâncias Que bacana, cara Você sempre fala, né? É um corão muito elegante Uma bateria elegante Essa sem dúvida É uma bateria elegante, cara Aqui do lado tem uns especiais também, ó Os elegâncias que não costumam vir, né, Vini? Que bacana, cara Olha que raridade Olha que lindo A cor desses bichos Sensacional Muito brilho E mais baterias Não acaba, né? Não acaba, Vini São vários tanques Aqui, ó Se eu não estiver enganado São mais de 17 mil litros de água salgada Na importadora, né? Caraca Então é muita coisa Um volume absurdo Pra atender mesmo o Brasil inteiro, né, Vini? Muito bacana, cara Nossa, tá passando umas cerejinhas no volo aí também É, então Aqui tá uns brinquedão de gente grande, né? Puta Esse daí é sonho, né? Acho que toda a Coríntia tem esse sonho Lucão Bom, antes da gente conhecer os peixes Vamos conhecer os grandões Vamos respeitar o tamanho da galera, né, cara? Prioridade, né, Vini? Com certeza É aqui que tá a piscina, né? Com os tubarões Isso mesmo E esses são os últimos aí que vieram Os últimos E se não liberarem novamente Esses são os últimos tubarões disponíveis pra venda, né? Olha só Aqui na importadora Uhum Então aí você vai ter, Vini Vamos lá Um galha branca Que é fácil de identificar É só olhar pra cima ali, ó É só você ver a barbatana, né? Legal Você já vai ter ali o detalhe branco Show E aí o outro vindo ali na direção oposta Ele é um galha preta Certo Cara, esse tá um xodózinho, né? Ah, lindo, cara Tá menor, mas bem ativo Lindo, lindo E tem uma raridade aqui também É Que é o tubarão zebra Olha só, cara Olha que surreal esse tubarão, Vini Cheio de detalhes Cara, falaram que ele é bem inédito, né? Acho que só tem um no Brasil Esse aqui é o segundo, né? Isso mesmo É, ele é bem raro mesmo, assim, de ver Legal Eu particularmente nunca tinha visto Uhum Muito show Sensacional Todos são lindos É um tubarão, né, Vini É uma coisa assim É um sonho, eu imagino De todo mundo Um dia poder ter aí um tanque de tubarões na casa Não tenho dúvida Eu fico imaginando Não tenho dúvida Sentar na sua sala e ver os animais desse nadando Não tenho dúvida Legal E pra isso tudo, uma baita de uma estrutura Uma baita de uma estrutura Uma baita de uma estrutura Filtragem, skimmer, muita coisa Sim Pra manter esses caras aqui, né? Isso mesmo Tem até o oxigenador, né? Sim Que a gente desligou pra fazer o vídeo Legal Exclusividade aí da Boxfish importadora Muito bacana E aqui tem o trabalho de alimentação, obviamente Sim Porque esses caras precisam comer Eles são tubarões E comem bastante, hein, Vini A gente consegue ver rapidinho? Claro Claro Vamos lá E olha só, pessoal, que legal Tô aqui com o Dr. Clayton Ele que é médico veterinário Responsável aqui pela Boxfish E sempre que chega peixe Você tá por aqui Sim, ele tá aí presente aí Pra ajudar e assessorar no que for preciso aí E Lucas, essa galera aqui Normalmente vem de onde? Vini, normalmente da Indonésia e da África Legal, cara Muito bacana Muito show Variedade Bom, a gente vai contar de tudo um pouco, né? De tudo um pouco, né? Você vai ter aí, você tava filmando os Foxface Uhum Também tem bastante Race Legal Bastante Tangue Assim, a maioria das famílias disponíveis Peixe grande, peixe pequeno Que bacana, cara Mais um sistema de filtragem aqui E mais baterias Tem bastante coisa, né, cara? Muita Muita mesmo, viu? Bom, setor de marinho tá aqui Boxfish Agora a gente tem água doce também Que é a Vision Echo, certo? Isso mesmo, Vini A Vision Echo é uma empresa que já tem mais de 15 anos no mercado Boa, cara Se consolidou no setor de água doce Também é uma referência aí em aruanãs Verdade É um peixe aí bem querido pelos jumbistas Verdade E após aí um longo período de consolidação no mercado Surge a Boxfish Mas acho legal a gente mostrar também Pro pessoal ter ideia dos peixes E tem um peixe bem premium ali, Vini De cara aqui, ó De cara Vamos dar de cara com ela E ela já vem dar um oi aqui pro pessoal Quem que é essa danada aqui, meu? Essa aqui é uma aruanã Superhead Premium Que legal Olha a cor desse animal, Vini Sensacional Surreal, né? Além dela tá, né? Com um ótimo DNA aí Uma genética excelente Também uma coisa que ajuda, né? As aruanãs a ficarem nesse padrão de cor É? São as luminárias da Ifang São luminárias aí de bronzeamento Legal Vai ter aí pra diversas cores No caso aqui a gente utiliza a vermelha, né? Certo Para potencializar Isso faz a diferença no peixe Faz, com certeza Ela bronzeia, né? Sensacional E esse é um produto que vocês importam aqui? Isso Tem um equipamento que a Boxfish traz Em conjunto com a Vision Echo Uhum Que é o Ifang Isso mesmo Vamos aproveitar Vamos lá conhecer agora a parte dos produtos? Bora lá, Vini Vamos lá Olha só que show Lucas, vamos invadir aqui um pouquinho da Boxfish Essa sala aqui O que que rola aqui? Aqui é o escritório de vendas, né? Legal Também tem ali a minha mesinha Que é o setor de marketing aqui da Boxfish Boa, cara E seja bem-vindo aí pra conhecer, Vini Aqui ficam algumas prateleiras com produtos e equipamentos Que são importados pela Boxfish Boa A gente tava mostrando aí a questão das luminárias, né? Das lâmpadas Lá de bronzeamento das aruanas Muito legal, cara Nessa cor de fábrica E é isso E eu acho que tem uma novidade aí pra gente apresentar aqui pro seu canal, certo? Temos uma novidade italiana, né? Italiana E pra quem é aquarista mais tempo, não é tão novidade assim Isso Né? Porque é uma marca super conhecida, né, meu? Sim, é uma marca que já veio pro Brasil, né? Eu digo uma novidade mais aqui na própria Boxfish em termos de importação Certo É a City, tá? Legal, cara A City é uma marca italiana Ela é uma marca mundialmente reconhecida Tem mais de 45 anos no mercado Atualmente ela vai ter aí uma fábrica na Itália, nos Estados Unidos, desde 2010 E também tem filial de distribuição na Austrália Que bacana Então assim, tá quase no mundo inteiro, né? E ela é uma marca de equipamentos Então você vai achar aí bombas multifuncionais Bombas de circulação Bombas de skimmer Aqui eu vou fazer um adendo, Vini Essas bombas de skimmer são top Algumas das melhores marcas aí de skimmers do mercado Utilizam com exclusividade essas bombas da City, tá? Então também vai ter bombas de filtração Bombas pra drenagem Filtros, aquecedores Então todos os tipos de equipamento que você puder imaginar Tem na City E só equipamento de qualidade, tá? E Lucas, além dos equipamentos aqui da City e da Wifang que nós mostramos Também temos a Tropic Marin Cara, líder aí em aquarismo marinho, né, cara? Isso, Vini Pra quem não conhece a Tropic Marin é uma marca alemã, né? Qualidade aí mundialmente reconhecida Estão em mais de 50 países Estão aí no mercado também desde 1964 Lucão, pra gente finalizar, dá uma abaixadinha aí, cara Vocês estão montando um aquário aqui Inclusive tem já uma bomba aqui da City, né? Bem bacana também E a ideia é o pessoal acompanhar a evolução desse aquário Isso, Vini A gente criou uma playlist lá no YouTube da Boxfish, né? Que a gente vai mostrar aí o passo a passo toda a evolução A gente tá lá ciclando o aquário, né? Boa Mas como o Vini disse, a gente já colocou aí uma bomba de circulação da City Até mesmo pra aí já ir testando e pegando na prática como ela funciona Show E é isso, se o pessoal quiser aí acompanhar Com certeza Acompanha lá o Instagram da Boxfish E também o YouTube da Boxfish Importadora Maravilha É isso aí, pessoal, Lucas Obrigado pelo passeio Sensacional Tenho certeza que o pessoal adorou E a gente vai sempre seguindo Fechou? Show, Vini, uma honra, né? Gravar com você, poder participar do seu canal Sabe que eu sou seu fã Eu agradeço, velho Obrigado Eu que agradeço o convite Espero que o pessoal tenha gostado Se gostou, não esquece de deixar o like Se inscrever aí no canal E é isso aí Beleza? Valeu, brigadão Tamo junto Valeu Valeu